E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje Porque, mano, tô começando aqui mais uma viagem E dessa vez, galera, não vai ser qualquer viagem, o negócio vai ser diferente Eu tô indo com as motos Mano, passamos aqui por uma dificuldade, tá ligado? Que foi pra colocar a XJ6 e a Horneteira ali, mano, em cima da minha carretinha E nesse momento aqui, a gente tá próximo da oficina do Paulinho, velho Porque eu falei, mano, essas motos vão sair voando da carretinha Vai tudo cair no meio da rua, tá ligado? Então, eu passei aqui no Paulinho pra já começar essa viagem pedindo uma ajuda Você viu o nosso câmera tentando amarrar a moto? Que desespero! É melhor vir aqui no Paulinho Eu não lembro, mano, como que amarra a moto, velho Eu devia ter aprendido, mano, eu só carreguei o Tudei até hoje, mano Eu nunca amarei nenhuma moto meia vindo, então eu também não posso falar nada Mano, eu vou lá pedir ajuda pro Paulinho, velho Necessitamos dessa ajuda, né? Gente O Ian veio na boleta da XJ aqui porque tava com medo de dirigir a carreta ali Ah, eu nunca dirigi carro com carreta Tem que ser cabra macho, Ian Tem que ser cabra macho, pô Bom, fazer o seguinte, mano Vamos ir ali chamar o Paulinho Que eu vou pedir ajuda pra ele Enquanto isso, você já vai deixando o like nesse vídeo Que estamos indo no sentido Balneário Camboriú E, mano, essa viagem vai ser nervosa Eu queria ir com a R8, mas infelizmente a R8 tá arrumando Então, mano, uma viagem de XJ, velho É muito top, né? A última vez que eu fui pra praia com a XJ6 A gente causou demais e se divertimos muito Então vai ser maneiro, mano, essa viagem Vai ser top Paulinho, ó Paulinho Olha que beleza, não tem ninguém aqui Muito bom Aí ferrou Aí ferrou Porque agora nem mesmo vai ter que amarrar a sua moto, mano Nós mesmo, velho Aí, aí, aí Hum, hum, hum Vocês querem a notícia boa ou a notícia ruim? Boa A boa? A notícia boa é que a gente vai aprender a colocar a moto na carretinha Essa é a notícia boa E a notícia ruim é que não tem ninguém na oficina Ai, ai, ai Já vai colocando aqui, ó Você manja ajudar a colocar essas motos na carretinha? Será que vai? Claro Rapaz, nós nunca fez isso na vida antes, velho Ah, estamos nos seus cus e estamos de modo inteiro Muito bem falado É disso que eu precisava ouvir, Eduardo É Vai tomar nos seus cus Vocês andam de moto e nunca colocam uma moto na carretinha? É verdade É verdade É verdade Eu nunca nem viajei com a minha moto Caraca Vamos tentar então, velho Como que você chama? Japonês Japonês, obrigado, japonês Vamos tentar aqui, então Ó, vou pegar as fitas ali Vamos começar a instalar isso aqui, né, mano Vamos subir as motos na carretinha Bora que bora O Deus já está ajudando nós Já colocou uma pessoa boa aqui no nosso caminho Amém Amém Galera, mano Olha isso aqui, velho Deu certo, mano Hornet e XJ6 Na carretinha Graças ao nosso amigo aqui Caminhoneiro Olha aí que coisa linda que ficou, hein, galera Olha aí Que coisa bonita, mano Cê é louco, hein Boa, mesmo Agradecer esse cara aqui Brigadão de coração mesmo, velho Brigadão Como que está o nome da transportadora lá? JR JR Transportadora de Londrina E, mano Precisou, chama o cara aqui Brigadão mesmo, mano Sério mesmo Agora Vamos rezar Para não dar merda Vamos rezar para não dar merda As motocas estão aí Partiu Para a praia Partiu E mais uma viagem Um, dois, três E bora Vem, dois, três Vem, dois, três Tchau. Tchau. E aí, rapaziada, chegamos aqui na praia. Mano, pensa numa viagem cansativa. Tipo assim, eu só acordei agora. Eu cheguei ontem de madrugada, o ex-menino aí foi dormir. Eu vou mostrar pra vocês onde que a gente tá ficando, onde que é o hotel ali, tá ligado? Só que antes, velho, a gente precisa fazer umas compras, né? Ó, fazer umas compras aí, dar umas roupas praiana, né? Porque, ó, o Eduardo, agora o Eduardo tá igual você no Vida Piscina lá, né? De calça jeans na praia, mano. É, mas... O Eduardo já falou, ele tá virando um velho rabugento, né? Você viu o jeito que ele argumentou? Parece o Jack. Esse é o Jack Rosnano, né? Quando você brinca com a Minimoto. Eu tenho saudade do Pico. Mano, eu preciso comprar umas roupas praiana aqui, velho, tá ligado? Porque tem roupa praiana e não tá na praia, né, mano? Eu acho que aqui é o lugar certo já, hein? Ó, ai, 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 eu já gostei desse aqui, mano. Ah, esse aqui eu vou comprar pra mim, velho. Vamos comprar igual. Um short de tubarão, velho. E caranguejo. Vamos comprar todo mundo esse short aí. Mano, escolhe um pra vocês aí também, velho. Lins. Esse aqui, mano, ó, de caranguejo. Gostei desse, esse aqui já é meu, mano. Eu quero aquele rosa ali, ó. Esse aqui já é meu, sério, velho. É aquele, três e mais, velho. Colocar a máscara aqui. Qual que é esse? De tubarão também? Beleza, então, ó, pega aí pra nós. Já estamos comprando aqui as roupas, galera, ó. Shortzinho meu aqui de tubarãozinho azul. Ó, tubarão martelo esse aqui. E o seu? O seu é tubarão branco, mano. É mais brabo. É mais brabo, mano. Depende, diz que o martelo também é potente, mano. Então eu não sei aí de dizer, hein. Não, o branco é mais. Mano, dá uma paz, velho, chegar aqui na praia. Vocês não têm ideia, galera. Sendo? Vai estar a dois quarteirão da praia. E a gente já vai passar por lá. Porque eu quero dar um rolezinho de moto. Quero descer as motos da carretinha. Que estão lá na carretinha ainda. E pra isso a gente vai num lugar específico. Porque acabamos de chegar e temos bastante coisa pra fazer aqui ainda. Vamos escolher aqui uma roupa, mano. Pra nós usar lá na praia, né. Ah, não sei o que que eu... Aí aqui, mano, esse de cacto. Gostei também, velho. Aí aqui o de cacto, Ian. Olha aí que bonitinho. Hã? Eu gostei desse, mano. Parece que é muito pequeno. Não sei, mano. É de praia, ó. Pega aí esse de cacto aí. Eu vou levar ele, mano. Aí que da hora. Aí que top aí. Agora, será que isso aqui já basta ou não? Vamos ver o que mais que tem por aqui. Ah, eu preciso de um desse, Eduardo. Aí aqui. Chapéuzão da Tomahe High Fugger. Deve ser original. R$25,00. Aqui, ó. Bom, combinou, combinou. Combinou, né? Aham. Vou levar um desse, hein, mano. Com esse shortinho aqui. Bota esse shortinho aqui, ó. Ó. Praia, né, hein? Só aqui, mano. Ah, moleque. Não, já tô feliz aqui porque eu já tô conseguindo escolher as roupas, tá ligado? Já tô no kit. Ó, vamos lá pegar essas votos? Vamos. Vamos lá? Eu quero arrumar e quero. O que você mais vai pegar aqui? Já decidiu aí? Eu vou comprar esse boneco aqui, ó. Vou ver se ela tem esse aqui no dia, ó. Que você encontra lá na site da... Esse boneco é da loja 021, hein? Pode ser, ó. Aí, ó. Bom, vou fazer o seguinte. Vou pagar aqui, mano. Vou pegar aqui esses shorts aqui. Esse rosa é seu, né, Eduardo? É. O rosa é do Eduardo, esses outros dois é meu. E eu vou levar o chapéu também. E bora descer essas motos aí pra nós dar um rolê, mano. Que o rolê de moto na praia não é qualquer dia que a gente faz. Aí, rapaziada, comprei o chapéuzão. Tamo no rolê aqui. O negócio tá umas rangidas, meu irmão do céu. Nossa senhora, tamo passando em frente ao prédio que o porteiro arrancou o cacetete, ameaçou, né, de morte, lembra? É verdade. Pensa num porteiro brabo, gente. Pensa num porteiro brabo. E, ó, tamo indo aqui, mano, no rolêzinho. O tempo tá meio dublado, mas dá nada não. Ó as motos lá atrás, que beleza, mano. Isso aí é louco, mano. O negócio fica bonito e bem, velho. Fica bonito e bem mesmo, mano. Mano, tá ficando bonito aqui porque tão reformando, tá ligado? Tem uma roda gigante ali agora, enorme, ó. Vocês tão conseguindo ver ela? Muito top, né, velho? Eu quero ver mesmo na hora que a moto descer daqui de cima e sai no rolê. Aí o bagulho vai ficar louco, mano. Porque eu tô vendo que isso aqui, mano, tá virando uma bagunça já. O pessoal já vai descendo pra praia pra ficar pro final do ano, Natal, Ano Novo. E, mano, uma conversadinha acaba ficando aqui até o Natal Novo. Não tá pensando. Olha lá o Ian. O pessoal fazendo avanço na praia ali, ó. As meninas ali, ó. Ó, treinamento. O avanço. Avante! Avante! Tá certinho, mano. Avante! Nossa, eu tô com uma cara de morte, de vou te matar. Tô me esforçando aqui, essa molecada do caramba. Mano, o que que eu tô parecendo com esse chapéu aqui? Tô parecendo o Mazzaropi? Quem sabe o que é Mazzaropi? Mazzaropi é esse aqui, ó. Esse é o Mazzaropi. Tô parecendo ele, mano. Você é louco, velho. Só não é mais louco que eu na hora que tava no banco de trás. Ele vendo o Eduardo dirigir pra mim, mano. Oi, tá. E a calúnia é essa daí? Você é louco. Galera, mano, olhava pra trás assim, ó. As motos tava assim, ó. Tá ligado? E graças ao japonês que amarrou tudo lá pra nós, prendeu certinho. Aí tá chegando com vida. Tá ligado? Pelo menos as motos tá viva, né? Mano, eu não preciso descer nessa praia, velho. Olha isso. Ai, caramba. Ai. Chegamos aqui, mano. Hora de descarregar as motos. Olha aqui, mano. Olha a bichinha guerreira. Chegou aqui em Balneário. Horneteira também chegou. Eu falo que a Hornet tá meio torta desde a hora que a gente saiu de lá. Não sei, mano. O que vocês acham, galera? Eu não sei, mano. Talvez sim. Talvez não. Sabe, Eduardo? Mas que, mano... Eu fiquei com medo. É, então. Então, ó. Vamos começar a descer essas motos aqui? Mano, tamo louco pra dar um rolê aqui em Balneário. Vamos descer as motos. Tô ansioso pra tirar a xijotona e botá-la pra berrar, tá ligado? Botá-la pra berrar aqui. Você tá vencendo aqui, já? Olha aí, ameaçou chamar a polícia, rapaz. Tá vendo? Tá ameaçando que não ia te chamar a polícia. Já chegamos aqui, ó. Chegou... Meu Deus do céu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto